Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhor Jornalistas, distintos convidados, Senhor Presidente, 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 Senhor Presidente Sra. Deputada, ainda bem, mas acordo para a vida, Sra. Deputada, acordo para a vida, porque é verdade que o seu partido falou. Oh, Sra. Deputada, Sra. Deputada, não venha logo com toda a mufinada, porque não vale a pena. Tenha calma, tenha calma, Sra. Deputada. É o exemplo, sim, e já lhe dou o exemplo. Oh, Sra. Deputada, oh, Sra. Deputada, tenha calma, se não consegue aguentar, a porta é a serventia da casa. Sra. Deputada, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, que a Sra. é, de facto é, o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, oh, Sra. Deputada, quer fazer o favor de ter alguma delicadeza em educação? Quer fazer o favor de ter uma educação? A Sra. Deputada... Sra. Deputada, não entrem em diálogo, faz favor de seguir. Mas a Sra. Deputada está a ser malcriada a toda a prova. Muito bem. São os apartos parlamentares. Sra. Deputada, não são apartes, é má criação pura e dura. Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado, estão criadas as condições para poder continuar. O Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, depois de ver a sua proposta absurdamente desvalorizada pelo líder da sua bancada, que em vez de falar da proposta, foi buscar historietas histriónicas, como diz o Presidente do Partido Socialista a nível nacional, desmerecido, visto a sua proposta desmerecida, porque repara e chega à conclusão que ela, de facto, merece ser, passo a expressão, desmerecida, tentou dar alguma credibilidade a algo que não tem credibilidade absolutamente nenhuma. Apresentaram esta proposta em 27 de setembro. Os números que estavam disponíveis, quer a nível nacional, quer a nível regional, em termos de boletim de execução, era a execução até julho. E não agosto, como o Sr. Deputado afirmou aqui o disse. Até julho. O Governo da República não é o Sr. Deputado. O Sr. Deputado, então, compara o que é comparável, porque o seu Governo... Sr. Deputado, tem que ter calma, Sr. Deputado. Quer ter calma? Quer ter calma? O Sr. Deputado... Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não o ouve porque não tem calma. Sr. Deputado, devia dizer nesta Assembleia que o Governo da República baseou a sua proposta no boletim orçamental de julho, na execução orçamental, ou seja, naquilo que se tinha verificado. Não é estimativa, Sr. Deputado. Não é estimativa. Está aqui, no boletim orçamental. Está aqui. É possível que toda a gente consultar. A receita cresceu 7.731 milhões de euros. A receita do IVA cresceu 2.295 milhões de euros. E o Governo da República propôs um conjunto de medidas no valor 2.400 milhões de euros, baseado naquilo que tinha não estimativa, Sr. Deputado. Não estimativa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não insiste numa inverdade. O Governo baseou na sua execução orçamental. O Sr. Deputado apresenta uma proposta com um pressuposto de 87 milhões de euros. Diz o Sr. Deputado, baseado numa estimativa que não explica, não demonstra, não mostra, não ninguém sabe como atingir. Se o Deputado, infelizmente, se o Deputado não demonstra, não apresenta um documento. Eu, ao contrário, Sr. Deputado, apresento-lhe a execução orçamental do Governo Regional. Aumento em sede de IVA 24 milhões de euros. Ou seja, com aquilo que nós temos, Sr. Deputado, não é 33, são 24. Não é 33, porque o Sr. Deputado, quando apresentou a proposta, não tinha o Boletim Orçamental de Agosto. E, portanto, não pode falar de 33. Quando apresentou a proposta, o que o Sr. Deputado tinha era 24. Mas, ó Sr. Deputado, mas, ó Sr. Deputado, vou-lhe dar de barato uma coisa. Imaginemos que o Sr. tinha razão nos 87. Como já vimos, não tem razão. O Sr. Deputado apresenta um conjunto de medidas, e também não me vai desmentir porque não são estimativas, um conjunto de medidas no valor de 250 milhões de euros. É verdade ou é mentira, Sr. Deputado? É verdade ou é mentira? Diga aqui que é mentira. 140 milhões de euros de IVA, de redução de IVA. 20 milhões de redução de IRS. Mais 55 milhões nos subsídios que apresenta. Dito pelo seu Partido. E, portanto, são 255 milhões. E ainda dando de barato que o Sr. com 87 queria pagar 255, não acha que isto é um insulto, o Sr. Deputado? Com 255, quer pagar 255? Com 87, que já vimos que não tem. Ó senhores, ó meus caros convidados, não sei se têm matemática na vossa escola. Alguma vez, 87 é mais do que 255? Expliquem-me! É porque se calhar eu vou ter que voltar à vossa escola. Desde quando é que 87 é mais do que 255? E, portanto, senhoras e senhores deputados, isto é, isto é, um verdadeiro insulto à inteligência dos madeirenses. E mais, não consideram que o Governo Regional em 2019, 2020, 2021 e 2022 já devolveu às famílias 150 milhões de euros. não considera isso. E, portanto, para terminar, os senhores do Partido Socialista fazem-me lembrar, e esta história é verídica, fazem-me lembrar um restaurante que havia junto à minha empresa. Esse restaurante, esse restaurante, esse restaurante, esse restaurante tinha cinco sócios. Esse restaurante tinha cinco sócios. No fim do dia, juntavam-se, depois de fechar o restaurante, e dividiam o valor que estava em caixa. Por todos. Mas esqueciam-se que tinham que pagar as contas. E é isto que é o Partido Socialista. O Partido Socialista só quer dividir receita esquecendo-se da despesa que tem para pagar. É por isso que este é o Partido, qual o pontinho, Sr. Deputado? Já está a obra a ser feita. Ó, Sr. Deputado, Sr. Deputado, o Sr. Deputado deixa de ser, sim, uma estimativa e passa a ser uma realidade, Sr. Deputado. Quando o Sr. Deputado deixar de ser uma estimativa ou se for uma realidade, então o Partido Socialista estará melhor. Terminou o seu tempo? Vou já terminar. É isto que é o Partido Socialista. um Partido que vive desmitíveis, completamente desprendido da realidade e é por isso que já levou o país à falência inúmeras vezes. E depois, já levou. Ó, Sr. Deputado, já levou. Já levou. O Partido Socialista para acabar, já acabou, Sr. Deputado, e vou continuar a falar, não se eu me fui. O Partido Socialista quer pagar 250 milhões de euros com 24 milhões de euros. É uma vergonha e não consegue convencer ninguém do contrário. E eu tenho vergonha partilhar um Parlamento com quem faz propostas deste género. Muito obrigado.